Uma caipirinha diferente para o seu arsenal mental. Um sabor exótico e um efeito único para surpreender quem for beber. E facinho de fazer, né? Tudo com ingrediente brasileiro. É isso aí, hoje é dia de caipirinha, hoje é dia de faz meu drink, mas só depois da vinheta. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um faz meu drink, esse quadro aqui no canal, onde eu faço as receitas que vocês me enviam. E se você quer enviar a sua receita e participar aqui desse quadro, fica até o final do vídeo que eu vou te explicar como. Quem me mandou a receita de hoje foi o Leonardo Senna, e ele me mandou aqui uma caipirinha exótica feita com isso aqui, ó. Cachaça de jambu, ou seria cachaça com jambu. Como vocês sabem, uma cachaça, para ser cachaça de verdade, ela tem que ser feita a partir do mosto fermentado da cana de açúcar. Clica aqui nesse card aqui em cima, que nesse vídeo eu te ensino melhor sobre isso. Então, o que é isso aqui? Uma cachaça que depois que ela está pronta, ela é infusionada com jambu. Jambu, que é uma erva natural do Pará, mas que também nasce em algumas regiões do Madagascar, do sudoeste asiático. Enfim, isso daqui é uma cachaça que depois de pronta, ela é infusionada com jambu. Ou seja, isso daqui é o famoso coquetel alcoólico misto. Um negócio é que o jambu tem uma propriedade muito especial que ele traz aqui para essa cachaçinha que a gente vai beber. O jambu tem propriedades anestésicas naturais. O que significa que quando você bebe essa cachaçinha aqui, você literalmente fica com a sua boca meio anestesiada, formigando, salivando. É bem interessante. Eu gosto bastante desse efeito. Mas vamos então aqui para a receita do Leonardo e ver se ele acerta nela hoje. Vamos começar então adicionando o maracujá. Ele pede para adicionar aqui meio maracujá. Então eu já cortei, já separei a polpa em duas e estou colocando aqui metade da polpa de maracujá. Depois a gente vem com a cachaça com jambu, adicionando 60 ml, que é o recomendado por ele. Vamos lá, tem 50 aqui. Mais 10. Beleza. Agora a gente adiciona aqui 20 ml de xarope de açúcar. Se você não sabe como fazer o seu próprio xarope de açúcar, clica aqui no card que está aparecendo em cima, que eu vou te ensinar como é que faz. Terminou. A gente adiciona o gelo. E aqui nessa parte você pode decidir se você prefere sua caipirinha batida e colocá-la na coqueteleira, bater bem para integrar bem os ingredientes. Ou você pode fazer da forma como eu estou fazendo, simplesmente montada no copo. Mexer bem ela aqui com o seu gelo e ela já vai estar pronta. Essa receita aqui eu pessoalmente sugiro que você decore com um ramo de alecrim. Talvez dois. Legal, já vai dar um tom bem minimalista, bem tranquilo, sem exagero no teu copo. E essa aqui então é a caipirinha do Leonardo Senna, como ele mesmo batizou a Marajambu. Dá uma olhada como é que ficou. E agora que ela ficou pronta, eu vou provar para ver se ela ficou tão boa quanto ficou bonita. Então vamos lá. Saúde. O jambu ele traz umas notas picantes, adocicadas que funcionam muito bem com essas notas cítricas do maracujá. O jambu funciona muito bem com sabores frutados assim intensos como do maracujá, do limão, da grapefruit. Caralho, ficou bom mesmo isso aqui, hein? Boa. Fora que conforme você vai bebendo, ela vai fazendo você salivar bastante, querendo beber cada vez mais. Efeito do próprio jambu. Um drink perfeito para aquele dia quente na beira da piscina. Ó, certinho para os dias quentes. Parabéns Leonardo, mandou benzaço. E se você quer participar aqui do Faz Meu Drink e quer ver sua receita aqui no Showtime, é muito fácil e você não mais vai ficar me mandando e-mail. Você vai postar uma foto da tua receita no Instagram com a hashtag Showtime e faz meu drink. E aí eu vou dar uma olhada nessas receitas, vou selecionar as que mais vão funcionar aqui no canal e eu trago para vocês. Não esquece de deixar a receita descrita certinho na descrição dessa foto. E procure usar ingredientes fáceis de encontrar, acessíveis. Porque senão não funciona nem para mim aqui e nem para quem está em casa e quer fazer a receita. Então eu espero que vocês tenham gostado do Marajambu e eu vejo vocês no próximo vídeo. Ah, cara, minha boca está toda formigando já. O legal é que o jambu, ele é maravilhoso e estranho ao mesmo tempo. Isso que é a melhor coisa dele. Melhor coisa. Melhor coisa. Melhor coisa. Melhor coisa. Melhor coisa. Melhor coisa. Obrigado.